Oi meu povo lindo, beijo, beijo, gente, o banho hoje é no Boneário de Valmir, Itabeira, oi gente, ó, que delícias tem pra gente, ó, vai pra cá aqui, ó, tá certo gente, aqui perto do sítio de pingo d'água, o sítio de pingo d'água tá ali pertinho, e o Boneário é esse aqui, vem mais eu, vem mais eu, delícia gente, que água linda, que água corrente, a cachoeira passa aqui embaixo, uma delícia gente, então, venha comigo, pra ver as nossas delícias gente, ó, que maravilha, ó, que maravilha gente, diga ali se não é delícia, olha, olha que lugar lindo gente, isso é o Boneário, ó, água corrente, água não fica na piscina gente, que delícia, então é isso aí, beijo, já temos uma planta, já temos um caju pra quem tem uma sua pingazinha, cobre, não peço, ó, comeu aqui, o caju, tomou a pinga aí, ó Uhul!